A gente criou no Brasil, por várias condições históricas e políticas, um ambiente muito propício a pressionar por aumento de gastos. O meu amigo Samuel Pessoa costuma ter uma análise bem sintética e didática. Ele fala que tem dois tipos de pressão para gasto público. E tem a tradicional pressão do eleitor mediano. Como nós temos muitos pobres no Brasil, o eleitor mediano é pobre e ele quer políticas sociais, assistência social, transferência de renda. E aí os políticos que querem se reeleger aprenderam isso e bombaram muitas políticas sociais, algumas muito boas, outras mais fracas, mais ineficientes. Mas o fato é que a gente gasta muito com o social. E do outro lado tem os interesses econômicos estabelecidos, os grupos de pressão, que conseguem crédito subsidiado para o seu setor específico, benefício tributário específico, proteção comercial para o seu segmento, que gera uma série de ineficiência econômico, mas geram também expansão fiscal, seja por perder receita ou por aumentar a despesa. Essa pressão foi constante e muito forte ao longo, desde um pouco antes da redemocratização. De modo que nós saímos de um gasto público primário de 14% do PIB e chegamos a 20% do PIB. Como é que a gente lidou com isso ao longo do tempo? A gente no começo tinha margem para isso. No começo, redemocratização, gasto para todo mundo, atende todo mundo, atende o rico, atende o pobre, atende a classe média, a inflação estourou. O jeito de financiar isso foi via contamovimento, foi via inflação. Quando chegou o plano real, vamos acabar com a inflação. Acabou essa forma de financiar a política fiscal. Qual é o caminho? Bom, a gente tem uma carga tributária baixa. Nossa carga tributária está aqui em 20 e poucos por cento do PIB. Dá para aumentar imposto. Aí a agenda de ajuste fiscal pós-plano real foi basicamente uma agenda de aumentar imposto. Então subimos a carga tributária de 20 e poucos para 33% do PIB. E continuamos mandando ver no aumento da despesa. A despesa continua aumentando como proporção do PIB. Chegou ali em 2007, mais ou menos, a sociedade começou a mostrar que não queria mais carga tributária. Um evento marcante foi a rejeição da renovação da CPMF, lá em 2007, pelo Congresso. Bom, aí não temos mais inflação, não temos mais como aumentar a carga tributária, vamos aumentar a dívida pública e continuar tocando a vida. E a dívida pública foi aumentando. Chegamos no momento, lá perto de 2013, 2014, em que a dívida pública nos colocou num nível de insegurança alta, perdemos o grau de investimento, perdemos a percepção de que a dívida pública era sustentável e esse canal se fechou também. A gente não tinha mais inflação, não tinha mais como aumentar a carga tributária e não tinha mais como continuar endividando o Tesouro para continuar com a política fiscal expansionista. Aí veio a ideia do teto de gastos, uma ideia de controlar a despesa. E isso, dentro daquele modelo que eu descrevi para vocês, permitiu a gente começar a botar o nariz fora da água, outras reformas no sistema de crédito, reforma trabalhista, depois de ver a reforma previdenciária, foi criando um ambiente positivo, mas que mais uma vez sucumbiu a pressões econômicas. Então é mais ou menos essa a história do fiscal brasileiro. E nós estamos com um capítulo por escrever agora com essa nova regra fiscal.